Deixa eu ver como vai ser a de hoje Caralho, sério? Porra, mano Graça pra caralho, gang Avantex, bro Vambora, vambora Fala aí, rapaziada Como é que cês tão, família? Tranquilidade na tua quebrada? Tá tudo calmo? Tá tudo na paz? Relax? Então vamos pra essa reação de hoje, correto? Hoje, família, a reação é pra quem, gang? Mano Oroz Tá ligado? É isso aí Aconteceu umas tretas aí uns tempos atrás Mas não vem ao caso porque eu já falei Que esse canal aqui não é de fofoca nem de treta, correto? É isso Então, parceiro Vamos logo chamar a vinheta e Desembolar essa treta Larga lá a vinheta, Ale Larga lá a vinheta, Ale Antes de dar esse play, meu parceiro Já deixa o like no vídeo que tá aqui, famão Deixa o like no vídeo aqui E, mano Me segue na rede social Porque de vez em quando a gente faz umas besteiras lá, valeu? Larga o play pra quê? Pra quê? Pra quê? Humano Oroz Com aquele som balão Produção do Dallas Puta que pariu Imagina o beat que vai vir, meu parceiro E é isso Saiu no canal do Oroz Sem comentários Sobre a Situação Vamos ver Esse som Como é que ficou Larga o play que exibiu Vambora Da rua Larga o play que exibiu Realizada de cabeça pra baixo Vai E mirou Pelo mais Dirigindo o problema Oiro Ouro 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 Olha o Izzy Olha o Izzy Olha o Izzy Mas se quiser ter um, liga pro Fabi Os cria sempre na função, na contenção Cuspir no fogo igual o Charizard Fazendo papo de melhor, de melhor Igual balão, não paro mais de subir Por longe, sabendo que eles querem o papel Minha cara agora tá no jornal Recebo a ligação do meu pai Achando que tá tudo normal A mídia não me deu um troféu Quando fui campeão nacional Agora quer me fazer de réu Infelizmente eu sou imortal Minha mente segue brindada Minha lágrimas já caíram Foram mares de desespero Que afogaram meus inimigos Agora tudo tranquilizou Aquela no Venegra passou Aquele jovem negro vingou Mas foi por boas Mas vi que eu caio na ilusão Na ilusão Mas vi que aquilo lá não era pra mim Tão invejando meu cordão Mó pinxetão Mas se quiser ter um, ligar pro Fabi Os cria sempre na função, na contenção Cuspiro fogo igual Charizard Fazendo um papo de melhor De melhor Igual balão não paro mais de subir Eu não paro mais de subir Não tem como cair Vamos chamar de playboy Pra não dizer que eu venci Nasci sem medo de altura E nada é alto pra mim Cês são o padre do balão Subiu pra depois sumir Hoje é dia de assalto Então vou roubar o hype pra mim Tipo GTA Roubando seu carro Eu vou dirigir Ganhando respeito Fama, dinheiro Se é que se abriu Trazendo a verdade Até no primeiro dia de abril Cruze pedro Procurado Cinco estrelas Na cidade Na favela Ou nós volto A rua fez um novo rei Comentário nas esquinas Mero início pra chacina Visionário tão novo Mas foi pro povo Parece que o carro é na ilusão Na ilusão Mas vem que aquilo lá não é pra mim Tão invejando o meu cordão Mope injetão Mas se quiser ter um Liga pro Fabinho Os cria sempre na função Na condensão Cuspir no fogo igual o Charizard Fazendo um papo de milhão De milhão E o balão não pode mais subir Ele estava em um veículo Que foi parado Na rodovia Amaral Pichoto O rapper não era o motorista do veículo Ele estava só com passageiro Mas já quando com a polícia Rodovaria estadual Ele estava com uma bucha de maconha E começou a falar de palavras Chivai, chocalão Começou a fazer Ficar falta de respeito Com os policiais Com os policiais Puxa de maconha Maconha Puta que pariu Que clipe Que clipe Foda demais Muito foda Bolada Se pegada ali De tipo Tá ligado Meio que Tipo detetive Tá ligado Tem um speaker assim Tá ligado Dronizada Notícia da polícia Tá ligado Da Globo Ridículo Tá ligado Mal falo o nome do cara certo Fala a merda Notícia toda errada Ridículo A mídia é ridícula Quebrou no som Quebrou no som A preto no topo A preto no poder A mídia é o caralho Vai se foder A mídia Não fode Só fala merda Tá ligado Quer manter a gente no mundinho Assim ó Papo reto Tá ligado É isso Os pretos sofrem mesmo Pra caralho Por causa de nada Por causa da cor Caralho Não é assim não Valeu Tomo junto Tirou onda O beat Foda Muito porrada A textura do clipe Muito gringa Tá ligado Faz um efeito De Raio-x ali também No meio Também irado Tá ligado É isso Parça É um bondão dele Uma construção ali Um terraço Meio que não é pronta Tá ligado Irado 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 Pra caralho Sonzeira Várias punch Atacando no sistema E é isso aí mesmo Espero que vocês tenham gostado Valeu Mano Deixa o like aí Porra Pra dar aquela moral Se inscreve Quem não for inscrito E até o próximo Valeu Ó balão